E hoje tem um aniversário muito especial, data que se repete há quase nove décadas. Eu falo dos 87 anos do Hospital São José. Este gigante da saúde que continua crescendo, ampliando a sua estrutura e tecnologia sem perder a sensibilidade de quem cuida das pessoas. Hospital São José, que testemunha os criciumenses nascendo. Que cuida, trata e passa uma vida ao lado das pessoas. O amor e a humanização são, aliás, o que está por trás destas imagens. O Hospital São José foi inaugurado no dia 8 de novembro de 1936, quando as condições eram ainda precárias. Hoje são referência. Quando eram apenas 20 leitos, hoje constrói para ficar com mais de 400. E ao longo dessa história, as irmãs escolares de Nossa Senhora sempre estiveram à frente. Por isso, devem ser lembradas. Essa história de sucesso revela o quanto o comprometimento, a inovação e qualidade podem contribuir com a nossa saúde. Parabéns a todos que são parte do Hospital São José. Parabéns a todos que são parte do Hospital São José.